No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre Fernando Henrique, isso mesmo, o jogador que supostamente estava com tudo certo para jogar no Cruzeiro, ia ser emprestado, a gente trouxe a informação aqui e realmente todos os veículos já confirmaram sobre essa transferência por empréstimo do Fernando Henrique do Grêmio para o Cruzeiro Mas aí hoje surgiu uma reviravolta nesse caso, por quê? Porque o Grêmio entendeu aí que não era um bom negócio e uma informação trazida pelo Diego Torbis, grande amigo aí do, de Grêmio né, o Diego Torbis trouxe a informação de que o Grêmio teria visto nas redes sociais a mobilização, a insatisfação Da torcida gremista com esse negócio, de estar liberando o Fernando Henrique, um jovem garoto que joga bem, um ótimo volante para um adversário direto que seria o Cruzeiro A gente sabe da qualidade de Fernando Henrique e o Grêmio estaria liberando ele assim no meio do campeonato, então por esse motivo o Fernando Henrique não deve ser negociado O Romildo Bolzano inclusive falou agora há pouco numa rádio sobre esta negociação e a gente vai ouvir sobre isso agora, porém quero falar para vocês que o Lucas Silva também está para deixar o Grêmio, também não né, que o Fernando Henrique não vai deixar o Grêmio E o Lucas Silva está sendo cotado aí para sair do time do Grêmio, já tem proposta na mesa para levar o Lucas Silva do Grêmio E até por isso também, Fernando Henrique seria mais uma opção aí para o Tricolor Então por essa pressão política internamente e também da torcida nas redes sociais, o Romildo vetou a saída do volante Fernando Henrique para o Cruzeiro Vamos ouvir agora o que o Romildo Bolzano falou, uma rádio lá do Belo Horizonte né, gurizada Deixa eu até ver o nome, o nome da rádio, não confirmei aqui o nome da rádio não, gurizada O nome da rádio eu não consegui identificar, deixa eu ver se eu consigo o nome da rádio, cara Vou ficar devendo o nome dessa rádio aqui, porém, deixa eu ver As imagens né, é do canal Samuel Venâncio tá, um jornalista, um setorista do Cruzeiro Ele que divulgou essa informação aí né, sobre o áudio né, sobre o Romildo Bolzano, sobre o Fernando Henrique E tá sendo compartilhado por diversas páginas gremistas aí, vamos ouvir aí o que tem a dizer Romildo Bolzano Deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem também Deixa eu colocar E tá na tela aí gurizada, vamos ouvir O negócio no sentido de sair de Porto Alegre para Belo Horizonte para fazer exames e tudo mais Isso foi uma situação absolutamente, vamos dizer assim, unilateral da parte dele e do seu representante E sem que o Grêmio tivesse autorizado Por mais que as conversações estivessem adiantadas, nós nunca chegamos a finalizar, bater o Martelo E dizer que essa situação estava pronta sim Se tivesse, de qualquer maneira, precisava autorização final E essa autorização final, a presidência do Grêmio não autorizava Entendi, foi pela reclamação da torcida ou... Foi por um ambiente de avaliação geral Que nós não deveríamos reforçar o adversário E também foi por uma avaliação geral de que o negócio não era necessariamente melhor o negócio do Grêmio Entendi Então vocês viram, né gurizada Romildo Bolzão falando aí Justamente o que eu falei no início do vídeo Ele estava já fazendo exames médicos, gurizada Já estava lá em BH já para assinar com o Cruzeiro E não... Cara, para vocês terem uma ideia O Romildo nem estava sabendo disso, cara Nem estava sabendo Que ele já estava Tão encaminhado, já estava com praticamente tudo acertado lá com o Cruzeiro Já estava fazendo exame médico e tudo mais Não tinha nem assinado ainda, nada Liberado o jogador, nada E aí, foram atrás, buscaram Não, pera aí, não Vai ser fechado esse negócio, não Pode voltar E foi isso que foi feito Fernando Henrique volta para o Grêmio E o Lucas Silva pode ser o próximo jogador A deixar o tricolor O Lucas Silva que não está sendo tão aproveitado, né E o próprio Thiago Santos Também pode ser um dos jogadores Que devem deixar o tricolor aí No decorrer dessa janela de transferências Gurizada, deixa o likezão no vídeo Comenta aí o que vocês acharam E olhem o vídeo Que eu vou deixar Cara, acho que vai aparecer aqui na tela para vocês Deve estar aparecendo aqui Vou deixar o vídeo aparecendo aqui na tela Eu quero que todo mundo clique nesse vídeo Para ir lá assistir É sobre a trajetória aí do Pedro Lucas Tá? Vocês, cara Tem muita gente que não deve nem saber Que o Ronaldo Fenômeno apadrinhou O Pedro Lucas E saiba um pouquinho da história do garoto Para vocês verem que o garoto Deve ganhar mais chances no Grêmio Pedro Lucas é um jogador genial E que bem lapidado Pode ser uma peça-chave para o tricolor E muita gente não leva fé nisso Então vai lá, mano Clica aqui no vídeo Vai estar aparecendo Para vocês assistirem E saberem um pouco sobre Pedro Lucas Valeu Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui!